Um amistoso da solidariedade. Estas jovens aspirantes do futebol japonês chegaram ao Brasil para uma partida contra a equipe paulista do Juventus. O dinheiro arrecadado no evento vai ajudar os órfãos da região de Tohoku, no nordeste do Japão, área devastada pelo tsunami de 2011. Meu nome é Soudou Sasaki, tenho 16 anos. Viemos jogar este amistoso com o time brasileiro para levantar fundos para os órfãos que perderam os pais no tsunami e que agora precisam de apoio psicológico e financeiro. Eu também. Eu perdi minha mãe. Depois de um minuto de silêncio em memória das 19 mil vítimas do tsunami, as garotas de Tohoku enfrentaram as jogadoras profissionais do Juventus. Mas a equipe visitante tinha a torcida cativa. O Brasil abriga a maior comunidade nipônica fora do Japão, com mais de um milhão de habitantes, a maioria em São Paulo. É muito importante para nós não esquecer o que aconteceu no Japão. É importante ajudar os pais de crianças que sofreram. Hoje o sentimento é de alegria, porque dá para ver que tem muita gente aqui que batalhou muito na vida e cresceu bastante e que hoje consegue sorrir, consegue ter uma vida bem normal, apesar de toda a tragédia que foi o tsunami. Foi uma partida apertada. Faltando apenas 10 minutos para o final, os visitantes marcaram o gol do empate. Um jogo que representou muito mais do que apenas uma partida de futebol. É impossível que a vida volte a ser como antes do tsunami. Não podemos fazer isto sozinhos. Por isso, precisamos que todo mundo nos ajude a reconstruir o Japão. Seremos muito gratos pela ajuda que recebermos. Durante o jogo, hoje, elas estiveram dedicadas a um outro objetivo, ajudar uns aos outros. Este é o espírito da sociedade afetada pelo grande terremoto. Os organizadores da Fundação Ashinaka esperam levantar 45 milhões de dólares para os órfãos de Tohoku, através deste e de outros projetos.